Bom, hoje eu comecei minha jornada farmando, eu acho que vocês podem estar observando isso. Eu tinha algumas coisas pra fazer, eu precisava de ir atrás do segundo Pokémon do nosso time, e pra ir atrás dele, eu precisaria de farmar ferro, eu precisaria também de fazer uma Net Recon Pass, procurar pelo bioma específico, que eu também preciso de um bioma específico, eu tenho que achar um bioma específico, que é onde esse Pokémon spawna, pra ir eu capturar ele sem utilizar uma Master Ball, porque não é necessário utilizar uma Master Ball nele, e aí eu iria utilizá-lo pra chegar aonde eu preciso, no Ultra Beast. Chegando no Ultra Beast, é onde começa a graça, literalmente onde tem as coisas pra fazer. A parte de farmar ferro e tal, é tranquilo, mas a Ultra Beast, lá é onde mora o problema, e vocês vão entender porque eu tô indo até lá ainda, e também o que mais eu vou fazer hoje, porque hoje eu vou atrás de capturar o segundo Pokémon perfeito do nosso time. Como eu falei, eu quero fazer um time de Pokémons ótimos, então esse que a gente vai capturar hoje é o segundo Pokémon. Bom, agora eu só tinha que pegar esse miserávelzinho. Cara, se eu quero poder acessar a Ultra Beast, quando eu bem entender, eu acho que vai ser bem fácil mandar bem real capturar, tá? Já vi gente capturar ele com o Poké-Bola normal, eu vou tentar primeiro com a normal. É porque eu não vou capturar nada na Ultra Beast, eu acho. Eu acho, né, que eu não vou capturar nada na Ultra Beast. E aí, já pensou, vem de prima na normal? Não, né? Na Dusk eu tenho certeza que vem, porque tá de noite. Tem o 3x de Cat. Então, eu vou tentar só mais uma, vou tentar só mais uma vez a normal, pra não gastar a Dusk, e depois eu vou de Dusk. Porque na Dusk eu tenho certeza que ele vai vir, mano. Na Dusk é tipo, ó, a Dusk aqui vai ficar bem melhor do que a Ultra, né, mano? Se ele não vier na Dusk... O quê? Caraca, não ticou, mano? Foi pior que a Poké-Bola? Ah, tá. Ah, tá. Ah, louco, pensei que eu tava tendo alucinações. Vinha o Necrozma, o Pokémon que tem gente capturando a Poké-Bola, não vinha na Poké-Bola e não quer vir na Dusk, que tem 3x, vai nessa. Ah, meu Deus. Cara, esse Repeat aqui é bom pra caramba, depois você usa que você vai pegar o Pokémon, velho. Level também é muito bom. É, a Quick, nossa, a Quick é muito boa, velho. Tem um 5x, né, é verdade, a Quick é muito boa. Bom, acho que tá na hora, né, da gente fazer o que a gente precisa de fazer. Poxa, vem o Level 81, bicho. Caraca, mas vem o Level 81, bicho, eu tô de cara com isso, mano. Abre o portal. Vamos pra outra dimensão agora, vem comigo. Vocês já sabem do porquê que eu preciso ir pra essa dimensão, né? É muito óbvio, não sei a gente falar. Eu tô vindo aqui literalmente só pra farmar. Cara, graças a essa bússola aqui vai se tornar mais fácil de farmar aqui, né? Eu só vou descer. Oh, aqui não é onde spawn no Cartana? Cara, eu queria poder tá enxergando aqui, mas eu não peguei em nada. Tipo, eu não tenho nada pra enxergar aqui, velho. Olha, tem um Heracross bem aqui na frente. Tipo, em algum lugar por aqui tem um Heracross. Aqui, é aqui, ó. Ó, um Heracross. Heracross é forte, tá? Vamos pegar o Raikos, vamos botar o Raikos que mata. Deixa eu ver aqui onde eu tenho que ir. Calma aí. Deve ter alguma coisa a ver com o End, né? Deixa eu ver. Não mostra a dimensão, né? Porque aqui mostra a dimensão. Não, não encontrou. Então não é isso, não. Não, não encontrou nada. Ah, eu vou ter que procurar. Cara, o ideal que eu tenho que fazer aqui agora é literalmente só achar lutins, mano. Ô, louco. Aí é brincadeira, hein, mano. Caraca, eu vim num bioma bem bosta. Eu tenho que levar por cima. Eu tenho que achar agora qualquer... Calma aí. Tá, o nome daqui é Ultra, né? Ultra Crater, se eu não me engano. É o mesmo lugar de onde spawna um pokémon... O Shark Tree. E lá tem muito farm. Eu acho que é. É aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Nossa, é isso aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte agora. Como eu tenho a picareta, eu só tenho que ir ainda desses lugares... Tá vendo esses lugares aqui que vocês estão vendo? Assim? Ó, vou tentar mostrar um pouco. Isso aqui é um... É um... Não, caraca, é um... Não é Larvitar que se chama. Eu esqueci o nome desse pokémon, velho. Mas ele vira o Vocarona. Então, agora é isso aqui que eu tenho que fazer, tá ligado? Eu tenho que entrar nesses lugares aqui que eu tô entrando. E explorar, porque geralmente aqui tem isso aqui, ó. Rá! Choice Scarf, logo de cara. Ai, Deus. Entendeu? Agora, é literalmente isso aqui, ó. Esses locais que eu tô entrando aqui, eles têm... Mano, eu vou levar uma comigo desse aqui pra eu conseguir enxergar. Ah, não. Ah, funciona sim. Funciona bem pouco, mas funciona. É literalmente agora é só explorar essas ruínas por aqui. Atrás de... Ultra... Ultra Ball. E tentar pegar o que eu preciso. Tipo, o que eu preciso aqui é o quê? Master Ball. Eu preciso de farmar Master Ball aqui. Ah, Power Legends, legal. Mas eu preciso de farmar Master Ball. E eu preciso de procurar um XP Algo pra depois farmar level. Não é difícil, tá ligado? Porque é muito fácil de achar loot nesse lugar onde eu tô. Bom, vamos começar então a graça, né, véi? O negócio é que a gente vai ter que perder um tempo aqui. Esse é real, viu? Eu vou ter que ficar um tempo caçando coisas por aqui até achar o que eu preciso. Ó, rapaziada. Como deu pra perceber, eu não consegui passar tanto tempo assim lá no Ultra Bicha. Eu consegui passar um tempo legal. Consegui pegar muito recurso. Vou mostrar ele pra vocês. Mas eu não consegui passar tanto tempo até eu perceber, né? Eu tava crachando o Mine lá. Mas bom, já dá pra perceber que eu tenho uma coisa nova, né? Esse Safety Guggles. Ele serve pra enxergar lá melhor. Mal bom isso aqui, cara. Aí eu peguei uma outra mochila. Em que aqui tem um Z, tá ligado? Tem bastante Z, véi. Muito, muito Z. Minha mochila branca é que tem bastante... Cara, tem um XP Share aqui, véi. Eu consegui o XP Algo, XP Share. Choice Packs. Sharp Brake. Choice Scarf. Power Lens. Power Belt. Silver Bottle Cap. Power Weight. E esse Power Unclutch aqui também. É, eu consegui bastante Plate já, pensando que o Arceus tem 18. Aqui eu já tenho 12. Resumo, faltam 6 Plates pra pegar todas as Plates do Arceus, por exemplo. Obrigado? Então, pô, se o Arceus tem 18 Plates, acho que é 18, né? 18 ou é 20, eu não sei. Mas eu sei que a gente já conseguiu 12. Master Ball. Eu peguei 3. Great Ball. Algumas. É, Ancient Pokéball, Ultra Ball, Pokéball Normal, Dusk Ball. Eu confesso que alguns itens, quando eu tava lá, eu acabei perdendo. Eu acho que é bem notável, né? Que eu perdi bastante item. Por conta desse Scratch, aí, tipo, que tava no meu Eevee bugava. Por isso que eu saí de lá. Mano, sobrou nada. Eu tenho, tipo, uma careta. E perto do que eu tinha antes, mano, eu perdi bastante coisa, velho. Eu perdi minha Net Recon Pass, por exemplo. Tá ligado? Que é um bagulho que era muito importante pra mim, mano. Eu acabei perdendo minha Net Recon Pass, cara. O que é bem... É muito bad. Ainda mais agora, né? Porque agora eu preciso de achar um bioma específico. Eu tenho que achar o bioma onde tem o... Olha o nome daquilo, cara. Onde tem o... O Eternatus, que é o Pokémon que eu quero pegar, velho. Mas, pô, tá meio... Vai ser meio complicado aqui pra mandar bem real. Eu vou ter que procurar Pokémon que dropa Redstone, em vez de ficar minerando, né? E vou ter que procurar Pokémon que dropa ferro, em vez de ficar minerando também. Porque eu acho que assim vai ser mais rápido, mano. Tipo, merda de barulho esse. Calma aí, mano. Porque eu vi um barulho muito suspeito aqui. Que merda de barulho foi esse? Cara, será? Não, não. Não é não, né? Calma aí. Calma aí, ô Raikosa. Vem pra cima. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. É, eu pensei que era alguma coisa especial. Cara, eu vou procurar agora pelo bioma que eu tenho que... Eu vou procurar pelo bioma. E vou procurar pelo... Pelo recurso, né? Se eu conseguir achar ferro, melhor ainda, pô. Seria bem legal se eu conseguisse achar ferro. Tem uns negócios aqui flutuando, cara. Ó, aqui talvez tenha alguma coisa útil. Se for construção onde tem um... Se tiver um bloco de ferro aqui, já tá muito bom já, mano. Tipo, muito mesmo, velho. Muito. Opa! Opa! Não, não, não. Ah, travou de novo. Ah, não. Aqui, ó. Caraca, mano. Peguei a pússola, velho. Tá ótimo já, cara. Water jam. Mais water jam. Olha, big pearl. A fla... Ah, não. É a... Pensei que era a... Tipo assim, uma flauta, mas não, né? Fala, cara. Tem que ter a flauta, né? Se eu não me engano, é a flauta pra enfocar os seus, cara. Já pensou? Eu acho essa porcaria assim. Nossa, ia ser muito de agir. Ah, mas agora tá suave. Eu peguei a pússola. Só preciso de fazer o que eu já sei fazer, né? Que é pegar madeira. Pegar madeira e século. Aqui em cima deve ter. É bioma... Tipo, é um bioma diferente, claro. É um bioma bem diferente, óbvio, né? Ficou bem, bem diferentizão mesmo. Isso aqui é muito diferente, velho. Cara, isso aqui é super diferente, tá? Mas aqui tem madeira. Caraca, aqui é super diferente. Eu vou pegar quatro madeiras rapidão e pegar quatro saplings e vou atrás do Eternatus, porque é meu segundo pokémon pra fazer o time perfeito, né? Ele é um dragão e ele é muito roubado na Dynamax. Ele é, tipo, super roubado mesmo. Se eu conseguir pegar ele, eu fico muito forte. Caraca, quebrou aqui de uma vez só. Ah, mas deu uma saplings, menos mal. Agora o foco aqui é pegar quatro saplings. Peguei mais uma. Oh, spawn nos pokémon. Oh, peguei mais um. Tá facinho de pegar saplings. Spawn nos pokémonzinhos. Ah, eu ia falar, spawn nos pokémonzinhos até que legal aqui em cima, mas não. Nada demais. Tipo assim, o da hora daqui é que tem uma variedade muito grande, né? Tipo, de árvores. Muito, muito grandona mesmo, mano. E dependendo de onde você quebrar, quebra tudo de uma vez. Olha isso. Olha que GG. É uma pena que eu tô te droppando saplings tão fácil. Aí, droppou. Pronto, quatro saplings. Vou quebrar mais uma madeira, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou procurar o meu pokémon. Não tá no horário dele spawnar, mas até eu chegar lá deve tá, né? Pô, eu pensei que ia custar pra eu pegar de novo isso aqui, tá, velho? Eu já tava ficando muito triste, sério. Tá, agora eu tenho que procurar por... Deve ser alguma floresta, né? Ilhas alfa? Caraca. Ilhas flutuantes? Ai, deve ser isso aqui que eu tô vendo. Ilha miragem? Lixo nuclear? Caraca. No Nether tem muita coisa. Eu tenho que ir no Nether eu moro outra. Tem um pokémon lá que eu gosto muito e eu tenho que ir lá no Nether ver isso. Como é que tá lá? Não sei que era pântano que ia tá escrito, sério. Ah, eu não sei como é que tá. Ah, tá pântano, pô. Que estranho. Beleza, pelo menos já encontrou. Caraca, que bagulho estranho. Tá pântano, tá ligado? Ó, outra vila no... Ah, eu perdi meu computador também, né, velho? Vai ser bom eu já ver qual é a Nether do... Que merda é essa aqui? Ah, tá. Pensei que era um tempo, né? Cara, vai ser bom eu já ver a Nether do... Do meu pokémon que eu quero pegar antes, né? Pra eu já aproveitar que aqui tem um PC e eu já uso. Eu não tenho a menor noção qual é a Nether do Eternatus. É, é uma vila até com golem, velho. Ele é tímide. Beleza, eu devo ter um Abra tímide, muito provável. Eu peguei bastante pokémonzinho até desde a última vez. Cara, Modeste, tímide, tem tímide. Beleza. É... Mano, eu tenho até Naive. Naive, Gentle, Quiet, Jolly, Mude. Eu tenho bastante Abra, né? Eu acho que faltam alguns ainda, mas eu tenho bastante já. Tá, vamos voltar agora pra onde a gente tem que ir. Porque agora eu tenho que usar o tímide pra capturar o bichão, né? Tá nessa reta aqui, ó. O local. Cara, eu chegando lá, literalmente é só esperar eu spawnar um Eternatus. A gente vai estar no bioma que ele spawna, que é o... Que é o pântano. Tem chance de spawnar ele e o Spectre. Qualquer um dos dois eu pego. Papo reto. Qual é o spawnar primeiro eu pego? Sem brincadeira, porque o Spectre é muito bom pra eu fazer ele com o Cavaleiro, né? Pra quem sabe, tá ligado? É muito bom fazer ele com o Cavaleiro. E o Eternatus, cara, ele é bom porque é o Eternatus. Ele é muito roubado. Ele é dragão e poison. O cara cai quase. Vamos mais rápido aí, véi. Bom, vai demorar um pouquinho pra chegar lá, mas vamos chegar. Caraca, isso aqui na frente é o pântano. Nossa, tá diferente, véi. É isso aqui mesmo? Caraca. Tá muito diferente. Eu falei que os biomas estavam todos alterados, véi. Caraca, tá muito diferente. Olha esse pântano. Tipo... É o pântano do sapo, né? Claro, mas... Mano, tá muito diferente, véi. Caraca, tá super diferente, mano. Ó, já tem um Renaclus aqui. Esse Pokémonzinho é bom, hein? Eu vou tacar uma Pokébola nele aqui, despretencioso. Depois, se eu pegar ele, eu tento fazer alguma coisa com ele. Vou tacar só uma Pokébolazinha mesmo. Não vou nem tentar fazer ele nada. Se ele vier, é porque ele quer fazer parte do time mesmo. Se eu achar ele, claro. Ah, é o Doozion. Tá na outra ainda. Ele vira Hell, inclusive. Esse Pokémon é muito tanque, véi. Tá aqui aí só despretencioso. Ah, não vem? Então tá, beleza. É porque não quer vir, então. Ele, eu acho que eu tenho que pegar ele com uma outra... Com uma Netree bem... Talvez uma Netree bem diferente, né? Sei lá, um Neve. Ah, é verdade. Eu perdi minha bota, né, véi? Eu perdi muita coisa naquela... Eu ganhei... Mano, eu tô feliz porque eu peguei três Master Balls. E eu peguei o que eu precisava, que é o XP Alve. Só que eu tô muito triste porque eu perdi muita coisa, véi. Tipo assim, valeu a pena? Valeu. Bom, mas ao mesmo tempo não valeu tanto. Bom, agora você tem que esperar aqui pro Eternatus spawnar. E eu vou checar aqui pra ver quanto tempo demora. Olha, aparentemente daqui 13 minutos que tem a chance de spawnar um lendário. O legal é que até dar esse tempo, já vai ter sido o momento do Eternatus spawnar, né? Porque ele tem horário pra spawnar. Ele não spawna em qualquer hora. Então assim, vai bater o horário dele spawnar e eu vou ficar aqui esperando. Bom, então assim eu decidi passar um tempo aqui nesse bioma de pântano esperando, né? É o que me restava. Eu só tinha que esperar. E bom, se passou um tempinho. Mais um tempinho. Mais um tempinho ainda. Mas finalmente chegou o momento. O Goat apareceu. Literalmente, a chance de spawn do Eternatus tava 100%. E bom, depois de um tempo, um Eternatus spawnou no bioma de pântano. Perto de Nemafu. Cara, agora eu só tenho que achar... Ah, isso aqui foi muito irônico, tá? Isso aqui foi muito irônico. O bom é que no horário que o Eternatus spawna, só ele tem a chance de spawnar. Então de noite é a Spectre, que só spawna o Spectre de Down pra Morning, que é nesse horário que tá aqui, tá ligado? É o Eternatus. Muito suave, né? Vem na Master Ball, meu bicho favorito. Eu não vou perder tempo, né, mano? Sei lá, tentando capturar ele com qualquer outra coisa. Até porque a minha Dusk não funcionaria. Já pensou ali, não vem na Master? É tímide mesmo, né, que Pee fala no Smogon. Vamos ver. É tímide. Olha, Poison e Dragão, cara. Esse é o nosso segundo Pokémon. Cosmic Power, Flamethrower. Legal, Flamethrower é bom. Cross Poison, Venom Shock. Mano, com certeza eu vou mudar algumas coisas nele, tá ligado? Óbvio, 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 óbvio. E eu vou avisar também de Dynamax Kent depois. Mas, ó quem nós temos aqui já. Um dos Pokémons mais quebrados do Pixelmon. Isso mesmo, meus amigos. Eternatus. Um dos Pokémons mais broken. Literalmente mais broken desse jogo aqui é esse aqui que eu tô andando aqui, ó. Que eu tô voando dentro da barriga dele. Ele é muito broken. E finalmente conseguimos nosso segundo Pokémon. O problema é que agora eu só tenho mais duas Master Balls. E eu não posso mais voltar no Ultra, né. Agora eu vou ter que farmar em deserto e rezar pra ter sorte, véi. Mas eu vou mandar bem a real. A gente tá indo muito bem, véi. Então, tipo assim, já tenho Raiquadra, já tenho Eternatus. Eu só preciso agora de mais quatro Pokémons. O outro é muito fácil de pegar. É um Zacian, que é muito roubado. Então, tipo assim, o outro Pokémon com meu trio é o Zacian. Depois, aí sim, vem mais alguns outros Pokémons, tá ligado? Bom, eu diria que daqui pra frente esse treinador Pokémon vai ter muitas alegrias. E, infelizmente, eu acho que em algum momento eu vou tentar poupar de usar Pokémon da outra bicha. Mas talvez eu precise de um que tá lá. Eu vou tentar poupar. Mas talvez eu precise de um que esteja lá. Mas a ideia é poupar. Porque se eu voltar lá, meu PC explode e eu não quero perder o que eu tenho, não, véi. Perder item de novo não vai rolar.